Bem-vindos a mais um Rumo ao Qatar, o podcast da Dan Comunicação em colaboração com a Glamour Image. Hoje trago-vos a conhecer um dos parques mais icónicos do Qatar, o Nia Park. E quem é que nos vai mostrar este parque magnífico? É uma pessoa de quem eu gosto muito, a Mónica Lima. Trabalhou muitos anos na Glamour Image como Styling Assistant e agora é guia turística. Ela tem sempre a sua agenda repleta, todos os dias faz tours pela cidade. Venham daí comigo conhecer o Nia Park pela voz da Mónica Lima. Eu gosto deste parque, é grande, tu tens vários pontos que tu tens acesso a tirar fotos para a cidade. Até que podes estar só sentada a olhar e a ver o S-Bay. Acho que é um dos parques mais bonitos da cidade, mais interessante. Nós temos sempre acesso ao parque de estacionamento, temos sempre ajuda. Tem sempre um carrinho de golfe que nos pode trazer até que se a gente às vezes estiver um pouco mais cansada. O parque é grande e tem uma distância longa, então chega à altura ótima. Que dia fantástico, tá? Muito bom. Estamos a chegar ao nosso inverno do Catar. A altura em que podemos sair à rua livremente. Mónica, é um prazer ter-te aqui hoje e conversar contigo. Uma pessoa que trabalhou comigo tantos anos. Obrigada pelo convite. Para além do trabalho somos amigas. Portanto faz ainda mais sentido ter-te aqui hoje e falar de outro trabalho. Portanto, foste Styling Assistant, não era o teu título? Styling Assistant e Social Media Coordinator por muitos anos na Glamour Image. E agora és guia turística. É verdade. Uma grande volta, uma grande reviravolta aqui nos trabalhos pelo Catar. Pois é. Estou muito contente. Gostei muito de trabalhar contigo e sempre que é possível sempre trabalho e sempre ajudo. Ainda trabalhamos, claro. Mas pronto, estava a falar daquela coisa regular, não é? Sim, sim, sim. Mas é, tudo está muito. Tudo está muito da experiência. É uma das coisas que eu gosto de fazer. Já quando tinha pessoas de família, amigos, sempre fazia a visita guiada à cidade. E agora faço ainda com mais gosto e licenciado. Licenciado. Eu acho que isso faz toda a diferença, não é? Sim. A pessoa sente aquele reconhecimento de estar a fazer uma coisa, trabalhou para ela, estudou para ela e agora está a fazê-la com toda a legitimidade, não é? Sim, sim. Foi fácil fazer o curso? É sim, foi, foi. Não é difícil. Pronto, eu acho que a questão de fazer a licença e mesmo ter feito este curso não é só propriamente para ter uma licença. Eu acho que foi aquilo que eu aprendi, porque eu vivo no Qatar há 14 anos e ao fim de quase 14 anos aprendi coisas que eu não sabia e não fazia ideia de como era. é assim, eu conhecia o Qatar daquilo que a gente vê, uma corniche magnífica, uns museus, mas uma parte assim muito geral. Superficial, não é? Sim, sim. Não fazia ideia da cultura que o povo do Qatar tinha. Ao fim de tantos anos, não é? Ao fim de tantos anos. Estamos sempre a aprender. Sim, sim. E nós agora aprendemos contigo. Sim, sim. Agora és o nosso recurso a... Mónica, é isto, aquilo. Sim, sim. Mónica, nós estamos aqui hoje no MIA Park, um dos parques mais icónicos do Qatar e sei que o teu preferido ou um dos teus pessoas, não é? Sim, um dos meus preferidos, sim. Fala-nos um pouco porque é que quiseste que esta nossa conversa fosse aqui no MIA Park. O que é que significa para ti o MIA Park? Olha, eu gosto muito do MIA, gosto, acho muito bonito o museu, que temos também o museu de arte islâmica, que é aqui neste parque, é um ícone porque é um museu dos mais antigos. e eu gosto deste parque, é grande, ou seja, tu tens vários pontos que tu tens acesso a tirar fotos para a cidade, ou tu podes estar só sentada a olhar a cidade e a ver o West Bay. E acho que é um, eu gosto do parque, acho que é um dos parques mais bonitos da cidade, que é mais interessante. Eles agora, nós temos sempre acesso ao parque de estacionamento, temos sempre ajuda, tem sempre o carrinho de golfo que nos pode trazer até aqui se a gente às vezes estiver um pouco mais cansada. Porque ainda é uma distância, não é? O parque é grande, o parque é grande e tem uma distância longa, então, nessa ajuda. E depois tem estes cafezinhos todos fantásticos, não é? Sim, sim. Estes cafés maravilhosos. E agora chega a altura ótima para vir para estes sítios e aproveitar aquilo que a gente não aproveita nos meses passados, porque é impossível aproveitarmos estes cafezinhos. Eu estou a adorar este ventinho, sou farta de segurar o cabelo, mas estou a adorar este ventinho, porque para nós isto é aproveitar ao máximo. É, é. Olha, eu sei que este parque está sempre cheio, principalmente ao final do dia, está sempre cheio de famílias, muitos locais, muitos patriarcas, toda a gente vem aqui ao parque. E como é que as pessoas podem andar aqui no parque? Assim mais para os portugueses que nos estão a ver. Porque se fala tanto que não podem andar de mãos dadas, isto, eu já falei nisso várias vezes. Claro. Partilha a tua experiência. É sim, mão dada não faz qualquer tipo de influência neles, não há qualquer tipo de problema de a pessoa ter um gesto de andar de mão dada. Logicamente que aquilo que não se pode andar a fazer é aos beijos e aos abraços aí num canto do parque, como nós estamos habituados a ver em todo lado, não é? Principalmente nós falamos sempre pelo... Que não sempre é agradável. Claro, eu acho que as pessoas levam sempre para um extremismo total, quando a pessoa diz, ah, vocês, país muçulmano, não se pode fazer isto e aquilo. Não é, não é isso, é assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É aquilo que é... Concordas que se anda aqui à vontade neste parque? Desde que se vá lá, se cumpra algumas regras... Algumas regras e que eu acho que não é só uma regra que se haveria de aplicar num país muçulmano. Acho que deveria ser assim no mundo inteiro e cada um respeitar um pouco o espaço do outro. Sim, nós não vermos às vezes situações um bocadinho desagradáveis, até mesmo para os nossos filhos quando são mais pequenos e que às vezes também não percebem muito bem as coisas que veem. Mas quantos parques há no Catar assim, tipo como este? Já há muitos, eu sei. É, há muitos, assim como estes, grandes, ou seja, temos este o Mia Park, temos o Alvida Park, que é também um parque espetacular, muito, muito, muito grande. Vai ter agora a Fun Zone também, não é? Vai ter a Fun Zone, a maior Fun Zone vai ser lá. Temos também o Oxygen Park, que é na Education City, que também é um sítio muito agradável, muito bonito. Tem uma coisa boa para quem tem animais, porque pode-se levar a passear, um cão, um gato. Gosto muito de ir lá e levar os meus cães. Sim, porque nem todos os parques no Catar é permitido. E tem um parque com ar-condicionado. Tem, tem um parque com ar-condicionado que é na zona onde eu moro, que é mesmo em Algarrafa, ou seja, tem ar-condicionado. A pessoa anda a passear no parque e tem ar-condicionado. E pode andar no pico de calor. Que refresca, refresca. Eles também têm um parque recentemente, não tem muitos anos, que é o 5 barra 6, que é um dos parques que foi nomeado com esse nome, ou seja, deram-lhe esse nome por causa do bloqueio do Catar, a 5 de junho. Então, ele tem esse nome. Fica na parte, fica na West Bay. Tem bastantes, já alguns parques verdes. que as pessoas podem usufruir e aproveitar quando o tempo, assim, o permite. Mónica, e o World Cup? Já estavas cá no Catar, quando o Catar ganhou o bidding, não é? Chegaste em 2009. Como é que viveste com a tua família toda esta espera para este momento? Está quase a acontecer. Eu acho que é uma emoção muito grande. Eu até quando às vezes falo assim com as pessoas, acho que é aquela sensação de quase que até dar vontade de chorar, porque nós vimos um país a crescer durante 12 anos, a preparar-se para um mundial, é assim, isto é inédito. Nós nunca mais vamos ter esta oportunidade. Qual foi o momento assim da construção que te marcou mais? Eu pergunto isto porque eu tenho um, não sei se tu também tens. Daquilo que foi construído? Sei lá, tenho várias, mas é assim, aquilo que eu, a grande mudança mesmo, a parte das estradas. Das estradas. A parte da construção. A mim é o metro. Ah, sim. Construir este metro magnífico em 5 anos, para mim é assim uma coisa completa. Mas claro, as estradas, os viadutos que temos agora fantásticos, verdade, verdade. Mónica, e o teu estádio preferido? Ah, só um, só um, só um, só posso dizer um? Só um, eu sei que são todos mentiros, tenho sempre esta conversa, mas só um. Só um, só posso dizer um, é o Alvayat, é o da tenda beduína, acho que para mim é, em alcoóis, para mim é o mais bonito. É o único, não é? É, é o único. O dos contentores também é único, mas noutro contexto, não é? Sim, sim, também, pronto, acho que é o meu segundo preferido. O 974. 974. Porque talvez por ser tão criativo, não é? Sim, sim, sim. Criativo, mesmo até o que eles depois têm planeado para depois. A questão da sustentabilidade e tudo isso. É, eu acho que tudo isso mexe muito, e mesmo na parte de guia, quando a gente explica a história de todos os estádios e todas as pessoas ficam, ficam todas, uau, mas incrível. Por falarem nisso, na parte de guia, qual é o estádio que os teus visitantes te pedem mais para ver? O estádio da final. É o Luzém. O Luzém, é. Toda a gente quer saber onde é que é o estádio da final. Mas ficam todos muito curiosos acerca de todos no geral, mas o da final é sempre... Qual é o sítio que os teus turistas te pedem mais para visitar no Cataral? Eles já vêm com bastante informação ou não? Normalmente sabem para o que é que vêm? Sim, normalmente eles sabem o que é que... Já fazem a pesquisa de Google, não é? O Suco, a Kif, é dos primeiros, e depois muito a Perla e Canard Cartier. As pessoas ficam muito... A Perla e Canard Cartier. É, porque como lêem na internet, que foi uma ilha construída pelo homem, as pessoas ficam muito curiosas para saber como é que está. Canard Cartier tem os canais, as cores também, não é? Sim, sim, sim. Mas olha, interessante, não sabia isso, não sabia. Toda a gente. E bilhetes para os Jogos, tens? Tenho, tenho, claro. Tenho bilhetes para os Jogos de Portugal. De Portugal. De Portugal. Nesses dias não há tours. Não há tours. Avisar já toda a gente que nesses dias não há tours. Dias de Jogos de Portugal não há tours para ninguém, porque... Mas os outros dias acredito que estejas com imenso trabalho. Sim, muito trabalho. Fullybook. Sim, sim. E os teus turistas são a maioria de onde? De que países? A maioria é do Brasil. Do Brasil? Sim. São turistas que vêm e fazem aqui a conexão para as Maldivas ou Cailândia. A maioria são brasileiros. Também tenho clientes portugueses. Mas a maioria mesmo é... A maioria dos espanhóis, com certeza. Sim, sim, sim. Mas como quando o turista vem, quer a língua mãe... Proz. É assim, eu não falo espanhol. Consigo falar portanhol, mas não é espanhol. Mas daria. Se fosse para, não é? Sim, mas eu acho que não é... Não consegue explicar tão bem, não é? É, acho que depois o turista não vai ficar satisfeito. Então e para estes turistas todos que vêm agora ao Mundial, como é que eles te podem encontrar? Tenho página de Instagram, Guia Catar. Guia Catar, Guia Catar, vamos escrever aqui, Guia Catar. E qualquer dúvida, qualquer questão que surja ou se quiserem saber mais alguma coisa, é só mandar mensagem que eu tenho todo o gosto em responder e em poder ajudar. Muito bem. Mónica, gostei muito desta conversa contigo, o lado de guia, o lado de guia da Mónica. Não vejo a hora de fazermos outro evento de festa, não é? De festa, claro. Também já tenho saudades dos nossos eventos. Mas foi um prazer imenso. Desejo-te muita sorte neste novo trabalho que estás a desempenhar e sei que muito bem, porque já ouvi comentários e as pessoas gostam muito de ti e já vi comentários de turistas que deixaram escrito, portanto é sinal que estás a fazer um ótimo trabalho. Boa sorte, tudo de bom e vemos-nos nos Jogos de Portugal. Espero que tenham gostado desta conversa tanto quanto eu. cá vos espero para o próximo Rumo ao Catar, aqui no Dano Comunicação, em colaboração com a Glamour Image. Deixo-vos com um beijinho quentinho e glamouroso aqui do Catar.